Meus muito estimados curiosos, mutunos e periquitos, ó, hoje é uma aulinha rapidinha, uma dica rápida sobre as sobreposições dentro da escala Dondin, beleza? Antes eu queria te pedir pra você curtir esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, vai estar aparecendo aí o endereço lá, que muita gente tira dúvida comigo lá no direct do Instagram, e te convidar pra ser aluno lá do nosso curso no www.canaljoambemol.com, é um dos cursos de teoria musical, de harmonia musical mais completos que a gente já tem hoje aqui, língua portuguesa, modéstia à parte, preciso dizer, não é verdade, amor? Sim. Tá a dona Carol nos filmando aí, e ele tá com mais de 100 aulas, sabe, mais uns 1.600 alunos lá, enfim, tá um curso bem conciso, vale muito a pena você se inscrever lá, beleza? Então, www.canaljoambemol.com. Bom, gente, é uma dica rápida aqui sobre a escala Dondin, mas ao mesmo tempo ela elucida bastante alguns caminhos que você tem pra tomar dentro dela. A escala Dondin é uma escala, Dondin significa dominante e diminuta, tá? Então é uma escala que vem da escala diminuta, é como se fosse um modo dentro da diminuta, tá? Entre aspas, e ela tem algumas simetrias, enfim, não vou entrar muito na teoria a respeito da escala Dondin, que dá um atalho, né? A gente tem uma aula que aborda bastante algumas aulas lá, nos primeiros vídeos do canal, talvez o segundo, terceiro vídeo do canal aborda bastante a escala Dondin, mas o fato é que ela é uma escala que tem tônica, segunda menor, segunda aumentada, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior e sétima menor, certo? Diante disso, quando não dá pra você usar a escala Dondin, quando você tiver um acorde dominante, que a nota da melodia para na nona, aí não rola, e quando para na quinta aumentada também não rola, e quando para na quarta justa também não rola, tá certo? Se a nota da melodia, que a gente tiver cantando, do instrumento principal lá, né, que a gente vai fazer na melodia, para na tônica, dá pra usar a Dondin, para na terça, dá pra usar a Dondin, para na quinta, dá pra usar a Dondin, para na sétima, dá pra usar a Dondin, para na sexta, dá pra usar a Dondin, para na nona menor, dá pra usar a Dondin, para na nona aumentada, dá pra usar a Dondin também, beleza? Então tá, o atalho que eu quero passar pra vocês é o seguinte, prestem atenção, vem aqui mais perto, meu amor. Ó, pegando aqui um Dó com sétima, Dó, Mi, Sol e Si bemol, então o que eu vou fazer? Eu vou pensar numa tétra de diminuta sobre o baixo Dó, então um Dó diminuto, Dó, Mi bemol, o Fá sustenido e o Lá, sobre o Dó com sétima, então a rigor ficaria isso aqui, ó. Né? Na minha mão esquerda tem um Dó com sétima, na minha mão direita tem um Dó diminuto, ok. Acontece que cada uma dessas notas aqui do Dó diminuto pode abrir uma tríade maior ou uma tríade menor também, tá? Então seria, por exemplo, aqui no, primeira nota aqui do Dó diminuto, é a nota Dó, eu posso, sobre o Dó com sétima, fazer um Dó maior, obviamente, e posso fazer um Dó menor também, ó. Dó, 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 Dó na minha mão esquerda. A terceira nota do Dó diminuto é o Fá sustenido. Eu posso abrir um Fá sustenido maior e um Fá sustenido menor aqui sobre um Dó com sétimo. Fá sustenido maior ou Fá sustenido menor. E a quarta nota da tétra diminuta é o Lá. Eu posso abrir um Lá maior e um Lá menor também sobre o Dó com sétimo. Lá maior e o Lá menor. Beleza. Eu vou mostrar pra vocês aqui o efeito prático dois exemplos aqui rapidinho. Primeiro sobre Galota de Manema. Vejam. Ouviram? Então aqui eu abri essas sobreposições sobre o Dó com sétima as sobreposições da escala Dondim. Olha. Agora o mesmo exemplo só que em uma outra canção. Vejam. É a... Vejam. Vejam. Mais uma vez. Dó com sétima. Dó com sétima. Dó com sétima. Dó com sétima. As aberturas são. Dó menor. Mi bemol menor. Fá sustenido menor. E Lá maior. Então seriam aberturas partindo das notas de Dó diminuto. Todas menores menos a última. A última é mais vantagem em fazer ela maior. Tá? Então, ó. Dó menor. Mi bemol menor. Fá sustenido menor. Lá maior. O Lá maior, assim, essa exceção, né? Ela vale mais a pena porque essa abertura, né? O acorde maior, um tom e meio abaixo do baixo, né? Que tá aqui na minha mão esquerda. Ele é uma... Ela é uma... É uma sobreposição muito emblemática do som da escala Dondim, sabe? Então, ó. Mais uma vez. Dó menor. Mi bemol menor. O Fá sustenido menor. O Sol bemol menor. E o Lá maior. Então vejam. Você vai olhar pra uma tétra diminuta, uma tétra diminuta sobre o mesmo baixo do acorde dominante e sobre cada uma das notas da tétra, você vai abrir uma tríade. Sendo que as três primeiras são menores. Menor. 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 E a última é maior. Se o acorde de resolução for maior, então, por exemplo, o Dó com sétima ele vai resolver num Fá. Se for um Fá maior, a sobreposição você vai fazer o seguinte, ó. Então aqui no Lá maior na minha mão direita eu vou transformar esse Lá maior aqui num Lá menor com sétima. E aqui na mão esquerda eu venho por baixo que é Fá, né? Vamos ver o efeito. Em Ré. Ficaria assim, ó. O que eu fiz aqui, ó. Ré com sétima aqui na minha mão esquerda na direita. Ré menor. Fá menor. Sol senido menor. Si maior. E transformei esse Si maior num Si menor com sétima e joguei o baixo aqui pra Sol que é o acorde de resolução quando o dominante é Ré. Então, mais uma vez. Beleza? O exercício que eu queria propor pra vocês principalmente pra quem for pianista precisa treinar isso em todos os tons é o seguinte. Pega um acorde com sétima maior transforma ele num dominante com quinta ou sem quinta e aí quando você transformar ele em dominante você faz essas quatro aberturas dentro da dondinha aqui. Dó com sétima. As aberturas são Dó menor. Mi bemão menor. Fá senido menor. E Lá maior resolve no Fá com sétima maior. Transforma esse Fá com sétima maior num Fá dominante. Aí você já vem com as aberturas no Fá. Vai ficar Fá menor. Sol sustenido menor. Si menor. Ré maior. E aí eu transformo esse Ré maior aqui na sobreposição um Ré menor com sétima e cai aqui num Si bemão maior. Agora eu tô num Si bemão com sétima maior e nona. Transforma esse Si bemão com sétima num Si bemão dominante. Aí eu venho com as sobreposições. Si bemão menor. Dó, senido menor. Mi menor. Sol maior. Agora eu vou transformar esse Sol maior aqui num Sol menor com sétima. E resolver aqui no Mi bemão. Certo? E aí você vai atravessando o ciclo das quintas fazendo preparação e resolução. E sempre que você chegar numa preparação você faz essa essa sequência de sobreposições. Você vai notar que à medida que os dominantes são separados por um intervalo de um tom e meio as sobreposições são as mesmas. Por exemplo, aqui no Dó com sétima eu tenho Dó menor Mi bemão menor Fá, senido menor e o Lá maior. Se eu fizer um Mi bemão com sétima ou seja, um tom e meio acima do Dó eu vou ter as sobreposições. Mi bemão menor Fá, senido menor Lá maior ou o que é? Eu faço o Lá menor e o Dó maior. Se eu fizer um Fá, senido, com sétima sobreposições eu vou ter o Fá, senido menor o Lá menor o Dó menor e o Mi bemão maior que era menor mas a Dó tinha a abrir a possibilidade de você fazer tanto menor quanto maior. Enfim, aí você vai notando essas simetrias e no fim das contas você só tem três três encadeamentos assim, né? Pra você memorizar pra você fazer esse uso aí das sobreposições dentro da escala Dó Beleza? Então, mais uma vez só pra finalizar ó Beleza? É isso aí Espero que vocês tenham gostado da dica Beijo nas tetas de vocês!